Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a entrevista coletiva de integrantes do Grupo de Trabalho em Previsão Climática Sazonal do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O encontro dos pesquisadores começou na manhã de hoje, na sede do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Na reunião, foi elaborada a previsão climática para o trimestre, que compreende os meses de fevereiro, março e abril. Vamos acompanhar. Na tarde, nós tivemos também especialistas do Instituto Nacional de Meteorologia, da Agência Nacional de Águas, da ANEL, da CPRM e me desculpe se eu esqueço alguns outros órgãos técnicos que aqui vieram e colaboraram com essas discussões. Então, a rotina do trabalho é de manhã uma longa discussão técnica entre especialistas que discutem em profundidade o quadro, o cenário climático atual, o que está acontecendo e aí projeta e faz alguns prognósticos para os próximos meses. Então, aqui se trata de um prognóstico que nós chamamos de climático sazonal. A escala é três meses, uma estação. E, particularmente, essa reunião mira, foca no trimestre, fevereiro, março e abril. Então, esse trabalho é mensal, ele acontece em diferentes instituições, normalmente nas instituições mencionadas do Ministério, mas essa reunião, a primeira do ano de 2015, nós decidimos trazê-la para Brasília por uma razão muito simples. É porque nós estamos vivendo um momento climático, eu não vou dizer único, mas ímpar. Nós estamos vivendo um momento climático de extremos climáticos acontecendo, diferentes extremos em diferentes partes do Brasil, notadamente secas. E não é um fenômeno que está acontecendo só agora, no mês de janeiro. Ele vem se desenvolvendo de forma muito ampla durante o ano de 2014, no Sudeste, cheias em 2014, na Amazônia, secas no Nordeste, em 2012, 2013. Então, o Brasil está vivendo um momento de muitos extremos climáticos com enormes impactos na economia e na sociedade. E trouxemos essa reunião, a primeira de 2015, em Brasília, exatamente para poder trazer esse conhecimento e essas previsões para os ministérios, para as agências, para os órgãos tomadores de decisão federais em Brasília. Mas a reunião também está sendo transmitida pela internet, então ela atinge os estados, atinge uma série de outros parceiros desse esforço, órgãos estaduais de previsão climática. Então, esse é um esforço nacional. Então, eu vou passar a palavra. Ah, sim, essa reunião é coordenada a cada mês por um diferente especialista climático do grupo e até, eventualmente, de convidados de fora dessas instituições. Neste mês de janeiro, ela foi coordenada pelo doutor Paulo Nobre, que é um pesquisador titular do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e um especialista nessa área de previsão climática e todos aqui são especialistas em clima, em ciência climática, em mudanças climáticas e previsões climáticas. Então, imediatamente, passo a palavra ao doutor Paulo Nobre, que vai fazer um breve sumário dos resultados do trabalho de hoje. Muito obrigado, secretário Carlos Nobre. Bom, hoje nós estivemos aqui reunidos para, como mensalmente explicitado pelo secretário, fazer uma avaliação da condição presente do clima, a que afeta o Brasil, as condições globais do clima do planeta e de que forma nós conseguimos antecipar, prever as anomalias de climáticas que venham a afligir ou atingir o Brasil durante fevereiro, março e abril. Então, o foco são os três meses. Então, deixa eu fazer um pequeno, brevíssimo resumo da qual a condição presente. Nós vimos de um período de já mais de um ano, formando um ano, de anomalias predominantemente negativas de chuva, região sudeste, parte da região centro-oeste. Os últimos três meses, outubro, novembro e dezembro, grande parte do Brasil esteve com chuvas abaixo da média. A região nordeste, nos últimos três meses, apresentou chuvas em torno da média ou ligeiramente acima. Lembrando que não é um período chuvoso, é um período de pré-estação, então são pequenas quantidades. E a região sul, como já vem ocorrendo durante todo o 2014, continuou mostrando chuvas acima da média. Então, Rio Grande do Sul neste mês. E isso está associado com um fenômeno que veio se desenvolvendo durante 2014, que é o fenômeno de El Ninho, um deles, no Oceano Pacífico. Aquecimento das águas no Oceano Pacífico, acarretando uma modulação da circulação atmosférica e que acarretaram chuvas intensas ou chuvas prolongadas na região sul, às vezes somente no Rio Grande do Sul, às vezes chegando até o Paraná, e chuvas em geral abaixo da média ou no norte da Amazônia. Roraima, por exemplo, é um dos estados onde a deficiência de água, altas temperaturas tem afetado com incidência de queimadas e focos de calor. Bom, nós vimos, então, numa condição de El Ninho presente no Oceano Pacífico, e isso por si, olhando para o futuro, é um pré-condicionador de chuvas abaixo da média para a região nordeste do Brasil. Mas não só. A região nordeste é fortemente influenciada pelas condições de temperatura do Oceano Atlântico. E, não somente, mas no Oceano Atlântico, o Atlântico Norte está mais aquecido do que na média, o Atlântico Sul mais resfriado, e isso, chamado de polo, as pessoas da região nordeste em geral conhecem isso e conversam isso frequentemente, é uma condição que normalmente precede a ocorrência de anos de chuvas abaixo da média no semiárido do nordeste durante fevereiro, março e abril. Mas não é somente a temperatura, também a circulação, a pressão, o sistema de pressão também é característico de um ano de chuvas abaixo da média. E isso nos leva, juntamente com a previsão dos modelos, os inúmeros modelos que nós utilizamos no Brasil, o modelo brasileiro do sistema terrestre, os modelos desenvolvidos pelo INEMET, pela FUNSEME, e os modelos desenvolvidos nos Estados Unidos, na Europa, etc., eles todos coincidentemente convergem indicando que existem as condições necessárias para que as chuvas fiquem abaixo da média ou em torno da média. E por que abaixo ou em torno da média? Porque existem outros fenômenos de escala sinótica, ondas intrasazonais, como a gente fala, que ela ocorre durante 15 a 30 dias, ou vórtices ciclônicos que causam, podem causar variabilidade dentro da estação que possam trazer da condição de seca para uma condição de normalidade. Então, a nossa previsão hoje é de chuvas abaixo da média, a classe mais provável de chuvas abaixo da média no norte da Amazônia, pegando Roraima, Amapá, norte do Pará, pedaços do Amazonas e Marajó, chuvas abaixo da média no semiárido do Nordeste, com probabilidades até maiores de que o total de chuvas de fevereiro, março e abril venham a ficar na classe abaixo da média para esta região do Brasil, excluída ali ainda a parte vitorânea do Nordeste, onde este não é um período chuvoso. Na região sul, pegando parte do Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina, um pedaço, talvez o sul do Paraná, com chuvas, com a maior probabilidade de chuvas acima da média. Essas são as três regiões nas quais o modelo, o conhecimento presente, as condições oceânicas globais nos permitem fazer uma previsão que diferencia de uma previsão e que provável. No restante do Brasil, incluindo a região sudeste, que é uma região que está fortemente afetada pelas faltas de chuvas já há quase de um ano, os modelos são dispersos. Alguns indicam chuvas acima da média, outros indicam chuvas abaixo da média, de modo que não existe uma possibilidade de uma previsão que não seja a equiprovável. Então, para o sudeste, centro-oeste, parte sul da região norte, parte sul da região sudeste, a previsão, como é feita por nós, é equiprovável, pode tanto acontecer de esse período ser um pouco mais chuvoso, em torno da média ou abaixo da média. O que existe, e é um conhecimento que nós temos e podemos falar, sobre a região sudeste é a previsão estendida de tempo que, nas próximas duas semanas, indica possibilidade de chuvas abaixo da média. Então, nós esperamos que janeiro, para a região sudeste, que é uma região de grande interesse, as chuvas já estão abaixo da média nos primeiros 15 dias, elas já se colocaram abaixo, e nos próximos 15 dias elas devem também. Mas isso não significa que, em fevereiro, não possa haver um distúrbio ou uma frente fria que cause um aumento de precipitação. Então, dessa forma, isso resume a questão da precipitação. E temperatura, nós previmos que a ocorrência de temperaturas mais elevadas, principalmente na região sudeste e centro-oeste, em parte da região sul e também na região norte, nós esperamos que, para os trimestres, as temperaturas sejam ou esperadas ou acima do esperado climatológico para a região. Então, essa é a síntese da síntese da previsão feita hoje aqui, com a colaboração dos institutos presentes e daqueles via remota. Bom, vocês anunciaram a presença do mais novo membro, que é o controle, monitoramento e alerta. O que é possível, em termos de informação à população, sobre o que fazer? Normalmente, a gente acompanha, em períodos de verão, começo do ano, situações de alguns desastres naturais, como no Rio de Janeiro, na região serrana e tudo mais. É esperado fenômenos desse tipo? Nós estamos acompanhando mudanças incríveis, furacões que a gente não via, mas especificamente para esse verão, para a região de Serra, sobretudo ali no Rio de Janeiro. Existe algum alerta já para a população? Durante a reunião, nós mostramos um mapa, inclusive, de alertas emitidas em dezembro. Normalmente, dezembro é um mês muito chuvoso e um mês onde costuma haver muitos alertas por deslizamentos de terra, inundações. Então, chamou a atenção esse dezembro o número baixo de alertas emitidas pelo nosso centro, o Semadem, justamente ligados à pouca precipitação. É muito comum, durante o verão, ter alertas por deslizamentos de terra na região serrana do Rio, no litoral de São Paulo, Minas Gerais, Zona da Mata, Espírito Santo. Praticamente nada disso ocorreu. A única região onde houve uma grande quantidade de alertas foi a área metropolitana de São Paulo. Houve temporais, mas muito localizados, muito pontuais na área metropolitana. Agora, isso foi até hoje. A previsão estendida de tempo diz que nas próximas duas semanas deve chover pouco também. Então, digamos, a chance de ter grandes problemas no sudeste desse tipo é pequena. Além das duas semanas, não sabemos. Ou seja, a previsão não permite identificar sistemas meteorológicos como frentes frias, zonas de convergência, por exemplo, que costumam provocar muita juva. Há muitos antecedentes de desastres nos meses de março, meses de abril. Se não me engano, o episódio do Morro do Bumba foi, não lembro se foi março ou abril, mas certamente foi abril. Então, realmente, abril é um mês, por exemplo, onde costuma ter muitos desastres. É um mês de transição. As frentes frias já são mais intensas, as frentes mais próximas da estação do verão, do inverno, mas ainda com a umedade e a instabilidade típica do verão. Então, a primeira parte do verão, do ponto de vista dos alertas, foi tranquila, mas não temos como saber como será a segunda parte. Então, não podemos descartar a possibilidade de algum desastre em fevereiro, março ou abril. Certo. Só para saber, qual é a, vamos dizer assim, a margem de previsibilidade em termos de dias que você conseguiria fazer, ou o departamento, o setor, conseguiria emitir um alerta com segurança? Depende muito do tipo de fenômeno. Por exemplo, se fosse um desastre vinculado a um transbordamento de um rio amazônico, que tem um período muito lento, às vezes com semanas de antecedência. No caso, por exemplo, da região sul, onde está chovendo muito, o alerta para uruguaiano, onde houve um pequeno transbordamento do rio Uruguai, foi enviado com dias de antecedência. Se é um fenômeno, por exemplo, típico, como é na região de Petrópolis, Terezópolis, região serrana do Rio de Janeiro, que é uma pancada de chuva que se desenvolve em uma hora, então é em minutos de antecedência. Então, depende muito do tipo de fenômeno envolvido. Só queria complementar. Por mais que, no quadro geral de regiões que são afetadas nessa época do ano de verão, principalmente o sudeste, o sul, por desastres do tipo que você está perguntando, o que aconteceu na região serrana do Rio, a probabilidade de ter um grande número de desastres nos próximos 15 dias seja muito pequena, ela não exclui um desastre localizado. Mesmo em um quadro de chuvas bem abaixo da média no sudeste, você pode ter um sistema meteorológico atingindo uma região serrana, e aí combina a condição de um sistema que forma a chuva com as condições da topografia de uma região serrana, e é uma coisa explosiva às vezes. Então, ela não exclui. Por isso que, vamos dizer assim, os sistemas de alerta têm que estarem alertas o tempo todo, mesmo numa condição que você não espera grande quantidade de desastres, pode acontecer um desastre de grande intensidade, e aí o período de alerta antecipado, em muitos casos, é de horas. Porém, no lado positivo, a defesa civil está preparada para responder na escala de horas. Se a defesa civil, por exemplo, uma defesa civil que funcione bem em muitos municípios do Brasil, tem boas defesas civis, ela está preparada para responder. Se vem um alerta de um risco muito alto de um deslizamento em costas com duas horas, três horas de antecedência, a defesa civil atua nesse espaço de tempo. Esse é o espaço mínimo de tempo que a defesa civil pode atuar. Boa tarde, Luiz Monteiro, do Jornal da Record. Eu queria saber se os senhores têm um estudo específico para a cidade de São Paulo, que já vem há algum tempo sofrendo com uma situação interessante, que falta água porque tem seca, falta luz porque tem chuva. Para esses próximos três meses, existe um estudo específico para a cidade de São Paulo? Essa previsão que tem lá na cidade sobre a região do Cantareira, vai chover naquela região ou a população vai continuar sofrendo com esses dois fenômenos? Obrigado. Em primeiro lugar, como aqui já mencionado, a capacidade de enxergar, a prever para a região sudeste com muita antecedência é muito pequena. Então, não há como prever as chuvas da região sudeste como um todo, em particular para o estado de São Paulo, ou mais em particular ainda para a Grande São Paulo e um pouquinho fora da Grande São Paulo, a região de captação do sistema Cantareira. Então, nós não temos muitos elementos para falar nada objetivamente, além de uma semana, talvez com alguma sorte, até 15 dias. Então, nesse período, o que se projeta no sentido de armazenamento de água é abaixo da média, é um pequeno armazenamento de água. E eu diria até, porque essas pancadas de chuva de fim de tarde e de verão, que são comuns, mesmo numa época de chuvas abaixo da média, vai pipocar aqui e ali pancadas. Eu acho até que, talvez por um pouco falta de sorte, entre aspas, essa palavra não é muito científica, mas nenhuma dessas pancadas de chuva tem acontecido em cima do sistema Cantareira. Então, poderia ter acontecido, por mais que a chuva, na média, seja inferior, mas podia depositar ali muita chuva. Isso não tem acontecido. Já na região metropolitana de São Paulo, por um efeito da urbanização, que os meteorologistas chamam de Ilha Urbana de Calor, é um nome, um termo técnico para representar uma modificação nas circulações atmosféricas regionais que uma grande cidade, uma grande metrópole, ocasiona. Se fosse totalmente vegetada aquela planície, o planalto de Piratininga, as chuvas seriam menores. Isso já tem muitos estudos, respondendo a sua pergunta, que mostram que as chuvas, na região metropolitana de São Paulo, elas são hoje, mais ou menos, 30% superiores do que elas eram 70, 80 anos atrás, a partir, por exemplo, dos dados da estação do Instituto Nacional de Meteorologia, que eu aproveito e agradeço ao nosso colega Francisco Assis Diniz do Inemete, sempre nos fornece, é a série mais antiga da cidade de São Paulo. Então, essa é uma modificação que já ocorreu. Além disso, quando tem uma cidade muito quente, como a região metropolitana de São Paulo, e essa cidade muito quente em relação à vizinhança vegetada recebe aquela brisa marítima que vem do oceano, sobe à Serra do Mar e chega na cidade de São Paulo, ela causa muita chuva do tipo que a gente chama explosiva. Mas, veja bem, as chuvas na região metropolitana de São Paulo agora estão abaixo da média histórica para essa época do ano, só que pipoca essas chuvas muito explosivas. E são essas chuvas que causam o quê? Granizo, muita descarga elétrica, são nuvens relativamente isoladas e, como é muita água num espaço muito pequeno de tempo, ainda que localizado, onde elas causam, onde elas caem, elas causam inundações. É isso que tem acontecido na cidade de São Paulo. Então, o que nós estamos vendo na cidade de São Paulo é, vamos dizer assim, chuvas abaixo da média como um todo, mas chuvas muito localizadas e muito fortes exatamente pelo fato de que não tem muita cobertura de nuvem, que nós estamos em um momento seco, o sol faz com que a temperatura da cidade aumente mais ainda e, portanto, o encontro com as brisas marítimas tem sido causando esses fenômenos, são isolados, mas eles são muito intensos, granizo, descargas elétricas e alagamentos. Vamos dizer assim, no quadro que nós estamos vendo para os próximos dias, esse quadro continua. E, infelizmente, também com chuvas abaixo da média, pelo menos na escala de uma semana a duas semanas, na região de captação do sistema cantareiro. Oi, boa tarde, Luciana Amaral, do G1. Bem, agora já falou da cantareira, perguntar especificamente sobre o DF, como é que é a previsão de chuva, de seca, mais especificamente aqui em Brasília? Para as próximas duas semanas, digamos, está atuando, já faz algumas semanas, um sistema de alta pressão atmosférica, conhecida tecnicamente como sistema de bloqueio, sistema que bloqueia a passagem de sistemas frontais e outros que provocam chuva. Então, esse sistema está afetando desde o norte da região sul, até o oeste da região nordeste, ou seja, boa parte do país. Inclusive, quem mora aqui em Brasília deve ter notado que novembro choveu bem, primeira metade de dezembro choveu bem, a partir do final de dezembro já a chuva parou. Então, isso é efeito daquele bloqueio atmosférico e a previsão indica que ele deve permanecer ainda por mais duas semanas. Nas próximas duas semanas, não é que não vai ter nenhuma chuva, pode até ter chuva, mas a chuva será, muito provavelmente, abaixo do normal para a época. Boa tarde, meu nome é Manaíra Lacerda, eu sou do Canal Rural e queria fazer três perguntinhas aqui sobre a questão do agronegócio. Uma delas é que grande parte dos produtores do Centro-Oeste estão enfrentando um veranico, que é a palavra que eles usam, muito mais longo do que o que costuma acontecer em janeiro. Geralmente, é um veranico de dez dias, alguns produtores já estão há 25 dias sem chuva. E isso está causando um prejuízo de até 100% nas lavouras. Eu queria saber o porquê disso estar acontecendo agora. No passado, foi uma situação também que aconteceu. se existe uma explicação para isso. Queria entender também se vocês têm alguns apontamentos específicos para os produtores rurais, que dependem muito do clima, o que pode sair do normal nas áreas de produção rural, principalmente aqui no Centro-Oeste, que é onde está o maior produtor de grãos do país. e também queria que vocês colocassem para a gente qual é o principal apontamento dessa reunião que vocês concluíram hoje. A principal constatação. Obrigada. A situação da região Centro-Oeste é um pouco o que acabei de explicar aqui para o Distrito Federal, que, de fato, está na região Centro-Oeste. Existe realmente um veranico, ou seja, a interrupção do período de chuvas durante a estação chuvosa e, consequentemente, uma elevação também das temperaturas. A causa, e também a que acabei de explicar, uma área de alta pressão atmosférica, ou seja, basicamente, para chover, precisa que a umidade que está perto da superfície seja levada para altos níveis da atmosfera. e o fato do ar estar com alta pressão, está mais denso, está mais pesado, ocorre ao contrário, o ar mais seco da altura, dos altos níveis, está sendo jogado para baixo, para a superfície, isso inibe a formação das nuvens, portanto, da precipitação. Então, esse sistema de bloqueio está já realmente atuando há pelo menos duas semanas, tem previsão de atuar pelo menos por mais duas. Eu diria que talvez o setor mais aqui lindante com Goiás, o setor leste do centro-oeste tem menos chance de chuva do que o setor mais oeste, mais próximo da Amazonia e mais próximo da Bolívia. Então, aquela região pode ter mais chuvas, já a parte mais leste teria essa restrição, talvez por duas semanas. É difícil, porque a região centro-oeste já está um pouco mais na transição entre o que está acontecendo aqui no sudeste, aqui não, lá no sudeste, mais seco, e no extremo oeste do país, onde está chovendo de forma abundante. Acho que só respondeu. É muito difícil de dizer. Nós tivemos uma situação parecida no ano passado, e outro bloqueio atmosférico, talvez sem precedentes em termos de intensidade, de duração. Aquele durou mais ou menos 45 dias. Esse está sendo bem mais fraco do que o anterior. Causa um impacto grande na agricultura e abastecimento, porque a situação hídrica já está deficitária desde o início do ano. Então, digamos, não houve uma recuperação da situação no período que costuma haver essa recuperação. O período chuvoso da região centro-oeste e sudeste se estende entre novembro a março, basicamente. Então, a primeira parte desse período chuvoso já foi deficitária. Então, digamos, isso causa um impacto adicional. Agora, relação com aquecimento global, é muito mais difícil de dizer. Nós estamos hoje com a situação do Euninho, e temos uma situação de bloqueio. no ano passado nós tínhamos uma situação mais voltada para o Laninha, também tínhamos uma situação de bloqueio. Então, em princípio, grandes fenômenos globais, como o Ninho, o Laninha, não tinham muita incidência. O aquecimento global é muito mais difícil, porque nós teríamos que ter muitos anos de dados históricos para conseguir comparar-se ao longo das décadas ou dos séculos. Esse tipo de fenômeno foi sendo observado com maior frequência. Infelizmente, não temos ainda essa resposta. De qualquer maneira, complementando, depois o doutor Paulo Nobre respondeu o seu terceiro ponto. Lógico que esse cenário, esses veranicos, eles são muito difíceis de prever. Quer dizer, os modelos de previsão de tempo, os sistemas de previsão de tempo, eles conseguem até começar a prever o veranico, eles não conseguem prever muito bem a duração, quando os veranicos são muito longos, acima de cinco, sete dias. Mas eles vão sempre se atualizando e você percebe que o veranico vai continuar. Então, o cenário hoje é desse veranico continuar pelo menos por mais uma semana a duas semanas. Mais uma semana quase certamente. Portanto, é possível sim começar a estimar o impacto na agricultura, o impacto na produção de grãos. Todas as culturas que tiverem o período de enchimento de grãos durante esse período do veranico vão sofrer. Sem dúvida, quanto vai depender de cada região, de cada cultura, da chuva que ocorreu, da umidade do solo, isso varia muito de local para local no Brasil, mas, sem dúvida, vai haver algum impacto. Eu só queria, no sentido de, como que eu acho que a agricultura brasileira tem que começar a se preparar? por mais que individualmente nós nunca consigamos ainda, imediatamente após um fenômeno extremo como o ano passado e o que aparenta ser um segundo ano com alguns extremos de seca no Sudeste, Centro-Oeste, nós não podemos imediatamente apontar o dedo e falar isso é aquecimento global. Se não tivéssemos aquecimento global, isso não estaria acontecendo porque no passado já aconteceram veranicos longos. porém, o que o setor agrícola tem que estar preparado é que a variabilidade do clima, eu quero dizer assim, os extremos vão se tornar mais frequentes. Então, fenômenos muito raros no passado vão se tornar mais frequentes. Isso é para os dois lados, para o lado seco, para o lado quente, para o lado chuvoso. Então, esta realidade que nós, quando nós olhamos os últimos 100 anos de dados, nós começamos a ver que fenômenos extremos que eram muito raros começam a acontecer com mais frequência. Então, a agricultura como um todo, a partir do presente, ela tem que se preparar para cada vez mais no futuro ter uma agricultura resiliente, uma agricultura que consiga se planejar para enfrentar esses extremos climáticos. Nós sabemos que o que mais causa queda na produção agrícola não é, por exemplo, um lento aumento da temperatura, são os extremos. Quando a temperatura máxima passa de 33, 34 graus por três dias, nós já vamos ter uma queda, por exemplo, da produção de café arábica. E cada cultura tem a sua resposta. Quando a seca passa de um certo número de dias, tem uma queda acentuada na produção de várias culturas. Então, agricultura brasileira, se prepare que no futuro os extremos, tanto de um lado quanto de outro, e excesso de chuva também não é bom para a agricultura, eles vão se tornar mais comuns, ainda que não é possível apontar um determinado fenômeno extremo hoje como sendo responsabilizado pelo aquecimento global. Talvez você possa falar dos cenários. Obrigado, Carlos. Continuando nesta linha e depois migrando para o principal resultado, nós realizamos recentemente os primeiros cenários feitos no Brasil com o modelo próprio do brasileiro, o modelo brasileiro do cinema terrestre, os cenários de mudanças climáticas para o Brasil. E eles indicam claramente, não só o nosso modelo, mas outros também, do aumento da incidência, por exemplo, de dias com extremo de calor ou dias com precipitação intensa em 24 horas. Então, essa variabilidade, ela não é previsível. Ela não é previsível se vai ser na Bahia ou no Ceará ou no Rio Grande do Sul. Mas o modelo, o nosso modelo, e não somente o nosso modelo, calcado no conhecimento da física da atmosfera, permite inferir em essência isso que o secretário apontou, e o modelo permite quantificar, dando uma curva de aquecimento, não só o aquecimento médio, mas a ocorrência desses fenômenos que causam uma ruptura nos processos produtivos no Brasil, não só na agricultura, no transporte, fechamento de aeroportos, alagamento de rodovias, e assim, mais, impacto na saúde. Bom, no que refere a esta reunião, acho que o principal fator é a indicação de que a região nordeste deva experimentar um período de fevereiro, março e abril com chuvas abaixo da média. Essa é sempre uma previsão muito difícil, embora seja a região de maior previsibilidade sazonal do planeta, ela é muito difícil porque cada ano tem as suas peculiaridades, as suas particularidades, um ano não é igual ao outro. Então, este ano, por exemplo, nós estamos com um el ninho fraco se desenvolvendo, porém, temos uma condição no Atlântico que favorece a supressão das chuvas. Então, essa é, em uma palavra, o principal resultado que nós chegamos aqui e, dado a antecedência, esperamos, é que essa informação permita a orientação de políticas, de ações que evitam a emergência, evitem a coisa acontecer em última instância. Lembrando que essas reuniões, devido ao caráter probabilístico da reunião, da previsão, elas ocorrem todos os meses. Então, daqui a 30 dias haverá uma nova reunião na qual nós atualizaremos os campos. A previsão de chuvas abaixo da média nós já fizemos para o Nordeste na reunião passada, foi a primeira previsão na qual indicamos a possibilidade de que o Nordeste viesse sofrer com falta de chuva. Nesta reunião, os indicadores se cristalizaram e mostraram com mais clareza de que isso possa vir a acontecer. Boa tarde. Júlia Borba, da Folha de São Paulo. Eu fiquei com algumas dúvidas. Espero que os senhores me permitam fazer algumas perguntas. Primeiro, os senhores citaram muito essa previsão de chuvas abaixo da média. Eu entendo que essa média é uma média longa de séries, é uma série histórica. Então, eu gostaria de comparar essa previsão com as chuvas do ano passado, que também ficaram abaixo da média. Eu gostaria só de saber se a situação que a gente tem hoje é pior ou melhor que a do verão do ano passado, quando a gente também teve um regime de chuvas fraco. A segunda questão é com relação ao sistema elétrico. A gente teve um ano muito difícil em 2014 e o sistema elétrico esperava que a gente tivesse um regime de chuvas que pudesse compensar o ano passado. Algumas bacias, inclusive, estão secas. No sudeste, tem no Rio Paraná, Ilha de Três Irmãos, 0% de abastecimento. Eu gostaria de saber se mesmo com chuva, um volume de chuva menor, se a gente consegue prever que essas chuvas ao menos vão acontecer nos reservatórios em que elas favorecem o sistema elétrico, se isso é possível prever, se há uma preocupação com relação a isso. Também os senhores disseram chuva abaixo da média em São Paulo, mas que o quadro continua intenso na capital, então, com possíveis alagamentos. Há um alerta? Isso foi notificado? Existe um trabalho sendo feito para a prevenção de acidentes? O que está sendo feito nesse sentido? E, por último, se de fato essa situação geral preocupa o governo de alguma forma a falta de chuva, se isso está sendo tratado diretamente com a presidente? Eu sei que as agências reguladoras vieram aqui, os senhores comentaram, mas o que pode ser feito nessa situação e se ela é muito crítica, se a gente tem que encarar isso com preocupação? Obrigada. Deixa eu começar a responder, meus colegas podem complementar. Em primeiro lugar, para deixar muito claro, o sumário dessa previsão é que existe, nós conseguimos, a ciência consegue dizer alguma coisa para o norte do Nordeste, para o norte da Amazônia, para o sul do Brasil. Não há realmente como saber se a estação chuvosa do Sudeste será, a partir de agora, continuar a tendência seca, que ela começou em outubro, novembro, dezembro e metade de janeiro, mais seca, se vai inverter esse quadro. Então, vamos deixar bem claro, porque isso é uma informação importante. Então, as chuvas estão abaixo da média, mas não há previsibilidade além da escala de previsão de tempo, que é uma semana, tipicamente, em alguns casos, um pouquinho mais. Então, é lógico que isso é motivo de preocupação. É motivo de preocupação, como já respondido aqui, para a agricultura, há impactos de um período onde os grãos estão, a agricultura é o período de enchimento de grãos, de quem plantou em novembro, em dezembro. Então, é preocupante. E, logicamente, também existe uma preocupação na geração hidroelétrica, porque os reservatórios estão com níveis baixos e a previsão das próximas uma semana, duas semanas, não indica uma alteração significativa desse quadro e dentro dos limites de confiança de uma previsão de tempo que são geralmente bons para vários dias, mas não para várias semanas. Então, esse é um quadro, sem dúvida, preocupante. Esse é um quadro preocupante. Para os lugares onde há mais previsibilidade, para o sul, chuvas da média acima da média, os reservatórios, falando em eletricidade, eles estão mais cheios, bem mais cheios no sul, inclusive Itaipu. E isso tem, obviamente, servido de compensação parcial à falta de chuva nos reservatórios do centro-oeste e principalmente do sudeste. Norte do nordeste é uma grande preocupação, é aí onde a previsibilidade, como o doutor Paulo Nobre já destacou muito bem, é aí onde a previsibilidade é maior. Avizinha-se um período de chuvas da média para baixo da média. Quando isso acontece, normalmente, tem muita variação espacial, que tem um lugar que chove até bem, em muitos outros lugares chove abaixo da média, um cenário complexo, um mosaico de regiões com chuvas na média, que tem produção agrícola, com outras regiões que tem chuva bem abaixo da média, com impacto muito severo na produção agrícola. E, no nordeste, como um todo, principalmente na região semiárida, o nível geral de água armazenada para abastecimento da população nos açudes e reservatórios está baixo. São três anos que esse nível vem abaixando. Então, é uma situação bastante preocupante nessa questão, além de agricultura, mas na questão também da armazenagem geral de água no nordeste. No sudeste, nessa escala de tempo de uma a duas semanas, a situação continua bastante preocupante e principalmente na questão do abastecimento de água, porque energia, os sistemas se compensam, sul com sudeste, geração térmica com geração hidroelétrica, mas em muitas partes do Brasil, seja na Grande São Paulo, seja em alguns locais do nordeste, não existe tanta facilidade de migrar a água, fazer a água locomover e atender as necessidades básicas das populações. Então, existe sim uma preocupação contínua e o governo federal tem estado muito atento a essas questões, não é de hoje, certamente, até eu menciono que esse centro que o Ministério criou recentemente, ele surge exatamente a partir do grande desastre da região serrana de 2011, no sentido de que a ciência tem conhecimento para prever muitos desses desastres e esse conhecimento tem que ser colocado à disposição da sociedade, à disposição dos setores produtivos, da economia e a ciência brasileira melhorou muito, esse centro foi criado, vários outros centros estão articulados para atuar na questão dos desastres, sejam esses de alta energia como escorregamentos em costas, inundações repentinas, como também esses de longo período, inundações de grandes rios e impactos de secas. Essa reunião, inclusive, em Brasília é uma prova disso, ela foi trazida para Brasília, como eu reitero, para exatamente disseminar para o governo federal, para os ministérios, para todos os tomadores de decisão e essas decisões atingem todos os níveis de governo. Essa informação atinge todos os níveis de governo e o objetivo dela, obviamente, é dar ao tomador de decisão, principalmente aquele responsável pelas políticas públicas de mitigação, todo o ferramental, todo o conhecimento científico para que a decisão seja a melhor possível. Acho que faltou alguma coisa sobre São Paulo, que você tinha perguntado, a cidade de São Paulo, não é? E a comparação de um versamento no ano passado. Ok. Bom, o que acontece, está faltando chuva há algumas semanas, ou vários dias, pelo menos, na região sudeste como um todo, incluindo as cidades de São Paulo. A atmosfera está mais seca, então, isso dificulta a formação de chuvas. Mencionei a questão da alta pressão, mas São Paulo é uma região muito particular, é o que se chama uma ilha urbana de calor, a mata atlântica original foi substituída por uma cidade muito grande, isso gera uma ilha justamente de calor, então, no período da tarde, final da tarde, início da noite, se forma como se fosse um balão de ar quente, ele é tão intenso que consegue até vencer essa resistência do bloqueio atmosférico, da alta pressão. Então, quando isso acontece, acontece de forma violenta, né? E há uma característica que, quando a atmosfera está mais seca, as tempestades se tornam justamente mais violentas, especialmente mais violentas em termos de vento, rachadas de vento e queda de granizo, isso é porque os topos das nuvens chegam até até grandes alturas, 20 quilômetros, mais ou menos. Então, o que tem acontecido na cidade de São Paulo, houve vários alertas nesse sentido, o centro que eu trabalho, o Semadem, enviou durante 13 dos 31 dias, por exemplo, alertas para inundações bruscas, enxurradas, enfim, mas nós recebemos também, por exemplo, os alertas do centro de gerenciamento de enchentes da cidade de São Paulo. Então, há realmente um sistema de alerta, isso funciona, funciona de forma relativamente boa. Obviamente, essas pancadas de chuva muito intensas não conseguem ser avisadas com horas de antecedência, às vezes minutos, porque os sistemas que se desenvolvem muito rapidamente atingem uma parte da cidade e a outra parte não é atingida. mas, digamos, o alerta também não impede que o fenômeno aconteça, não impede que apareçam carros boiando e que rios transbordem. É apenas avisar a população para evitar aquelas áreas da cidade e tentar proteger a vida. E, se você pergunta a média de chuva no sudeste, verdade? Esse ano em relação ao ano passado, o ano passado foi ainda pior, foi ainda pior. O ano passado choveu mais ou menos a metade da média histórica, que é uma média de 30 anos que utilizamos como parâmetro. Esse ano choveu mais ou menos 65% da média histórica, que também é um valor muito baixo. Então, digamos, a situação preocupante do ponto de vista hídrico é porque nós temos dois anos consecutivos com chuva muito abaixo do normal. Vamos lá. A situação começou em dezembro de 2013, ou seja, a estação chuvosa passada, que vai de novembro a... A estação chuvosa é de novembro a abril. Então, no ano passado, ano retrasado, na verdade, 2013, novembro foi um mês bom de chuva, choveu mais ou menos dentro do normal, mas a partir de dezembro e até março, choveu muito abaixo do normal. Então, em total, mais ou menos, a estação chuvosa como toda, passada, foi mais ou menos 50% da média. Essa, desde novembro até agora, mais ou menos 65% da média. Exatamente. Boa tarde, meu nome é Soane da TV Brasil. A primeira pergunta se refere às temperaturas. Durante essa semana, a maioria das capitais estava acima dos 30 graus e algumas pessoas questionaram se isso se trata do pico do verão ou se algum fenômeno anormal, se algum fenômeno anormal ou não, se faz parte dessa etapa, enfim, do clima no Brasil. A minha segunda pergunta é justamente devido a essa média que está abaixo do volume de chuvas, principalmente também no Nordeste. Eu fiquei sabendo há um tempo atrás que uma das nascentes do Rio São Francisco ela secou também e a gente, enfim, tem vários outros casos. Se seria já o caso de se pensar nessas regiões, no racionamento de água, como está acontecendo em São Paulo, outras medidas alternativas para investimento para geração de energia. Essa é a minha segunda pergunta, porque eu realmente não vi nada nesse sentido em outras regiões. E a última questão é por que a previsibilidade em algumas regiões, como no Sudeste e no Centro-Oeste, é menor do que em outras, que essa parte eu não entendi. Deixa eu pedir para o doutor Gilvan Sampaio do INPE começar a responder as suas perguntas e talvez o colega tenha falado a parte da sua última questão, se alguém quiser comentar. Como já bem debatido aqui e apresentado, as temperaturas têm se tornado mais altas, sobretudo por conta do bloqueio atmosférico. Então, boa parte da região central do Brasil vem passando por esse período de temperaturas mais altas em virtude desse bloqueio atmosférico que não permite, então, a chegada de frentes frias e, portanto, as temperaturas estão elevadas. E aí, há que se destacar uma condição bastante importante relacionada à previsão que não foi ainda destacada aqui. Nós colocamos no norte da América do Sul, no norte da Amazônia, uma condição de chuva para abaixo, normal abaixo da normal histórica, médica, climatológica. E essa é uma região que nós temos que ter atenção nos próximos meses porque é a região que fica mais seca nesse período, com temperaturas mais altas. E aí, nós devemos lembrar, por exemplo, que nessa época do ano é quando ocorrem as queimadas naquela região. Por exemplo, em 1998, lá em Roraima, quando nós tínhamos grandes queimadas em Roraima, era uma condição de seca e nós tínhamos também a presença do fenômeno neoninho naquela época. É claro que o fenômeno neoninho naquela época tinha uma intensidade muito maior, era um fenômeno muito intenso, não é o caso agora. Mas o padrão hoje apresentado também nos leva a ter atenção àquela região porque, como disse, a previsão é de temperaturas mais altas e chuva de normal abaixo da média. complementando um pouquinho do Gilban também, a falta de chuva faz com que a temperatura aumente, porque, na verdade, boa parte da energia do sol é gasto para evaporar água que está na superfície, então, não tendo muita água para evaporar, toda a energia do sol foi transformada em calor, em temperatura. E também, pelo fato de faltar chuva no final da tarde, diminui a nebulosidade, as pancadas de chuva no final da tarde é um mecanismo que tem a atmosfera para resfriar, justamente, um mecanismo de resfriamento e esse mecanismo está faltando. Então, no verão normalmente faz calor, mas estamos tendo mais calor do habitual porque está faltando o principal mecanismo, digamos, modulador da temperatura que é a precipitação. E a principal causa para a baixa previsibilidade na região sudeste é que há, basicamente, dois tipos de sistemas que são os que provocam maior quantidade de chuva na região sudeste e o que acabam, de alguma forma, determinando a qualidade da estação chuvosa, se vai ser acima ou abaixo do normal, que é o comportamento das frentes frias, passagem de frentes frias e a formação de um sistema que se chama a zona de convergência do Atlântico Sul, como se fosse uma banda de nebulosidade, parecida a uma frente estacionária que acostuma a se organizar durante algumas vezes no verão, duas, três, cinco, às vezes mais vezes, às vezes menos vezes e da quantidade de vezes e da intensidade que essa zona de convergência se estabelece e da quantidade de frentes frias que passam na região sudeste depende muito da qualidade final da estação chuvosa. O problema é que só conseguimos prever esses sistemas com no máximo uma, duas semanas de antecedência. Os fatores que formam esses sistemas não estão presentes, não podem ser detectados na atmosfera com maior antecedência do que uma ou duas semanas. É muito diferente da situação do Nordeste, onde a temperatura do oceano coloca uma condição de base que condiciona a frequência, maior ou menor frequência das precipitações. Há um sistema chamado zona de convergência intertropical que chega do hemisfério norte até a parte norte do Brasil, parte norte do Nordeste e a posição mais ao norte ou mais ao sul determina de alguma forma a qualidade da estação chuvosa. Essa posição mais ao norte ou mais ao sul depende muito da temperatura dos oceanos na parte norte e na parte sul do oceano tropical. Então, basicamente é isso. Só um comentário a respeito dessa questão. Muito interessante. O verão passado nós tivemos várias quebras de recorde de temperatura máxima em São Paulo na região sudeste como um todo, devido ao mecanismo que o Marcelo Celucci indicou e o Gilvan Sampaio, a falta de frentes, mas fundamentalmente porque nós temos menos nuvens e o sol é de verão, o sol está a pino. Então, aquela insolação de verão com poucas nuvens e pouca água para evaporar ocasionou as quebras de temperatura, noticiados em vários jornais. Este ano, nós podemos esperar novamente pelos mesmos mecanismos temperaturas elevadas, principalmente em grandes centros urbanos. E, complementando aquilo que o secretário mencionou a respeito dos extremos, você veja que, apesar das poucas chuvas, as precipitações ocorridas na cidade de São Paulo acarretaram uma queda de árvores recorde por causa dos ventos muito intensos, os ventos que são formados nesses pequenos clubes. E quem anda em São Paulo, você vê um pedaço da avenida com as árvores todas destruídas e depois o resto da avenida com as árvores intactas e depois novamente. Então, esses eventos muito intensos, extremos, eles ocorrem em escalas que são, primeiro, imprevisíveis e depois que causam danos muito grandes. E, por fim, você mencionou essa questão da... Eu queria mencionar a questão, como o secretário mencionou, a necessidade da agricultura se adaptar a eventos extremos, também na energia. Porque, na região nordeste, por exemplo, um ano de seca, tem muito sol e não só. Então, ao longo dos anos, ao longo do tempo, a diversificação da nossa matriz com a capacidade de geração distribuída, por exemplo, de energia solar, hoje já é, e o governo federal já está atuando nesse sentido, de tornar mais resiliente a população a extremos, de modo que a seca, por exemplo, não represente um desastre, e sim uma oportunidade de geração de mais energia. Leandro Duarte, da Agência Gestão CDI. Eu gostaria de falar sobre inovação tecnológica. Eu gostaria de saber se o Brasil tem tecnologia suficiente para prever com qualidade e com antecedência essas mudanças climáticas, esses eventos extremos, e se o Brasil ainda é recente de um satélite geoestacionário meteorológico que está dentro até do Programa Nacional de Atividades Espaciais. Eu vou responder a essa pergunta e fechamos. O Brasil, vamos começar pelo fim, são só 11 países no mundo que têm a capacidade de gerar os seus próprios cenários de climas futuros, de mudanças climáticas. E o Brasil, recentemente, se tornou o décimo primeiro, até então, só 10. O Brasil hoje tem, através de um esforço de pesquisa financiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, envolvendo institutos do MCTI, principalmente o INPE, mas envolvendo 17 instituições brasileiras, criou o seu próprio modelo, que é um termo técnico, o modelo brasileiro do sistema terrestre. O sistema terrestre é o clima, a vegetação, os oceanos, o ciclo de carbono, tudo. E esse modelo, então, a partir de agora, coloca o Brasil na vanguarda de autonomia. Nós temos autonomia para agora avançarmos mais no conhecimento de como será o clima futuro. Então, isso é importante. Em previsão climática sazonal, essa que foi apresentada aqui hoje, o Brasil está no mesmo nível que todos os países avançados nessa questão. O Brasil está exatamente no mesmo nível. Essa é uma área que vem recebendo esforços e desenvolvimentos do Brasil há muitas décadas. Então, vamos dizer assim, nós estamos... A qualidade dessas previsões, elas são equivalentes à qualidade das previsões feitas pelos países mais desenvolvidos e com recursos próprios. Isso é uma previsão feita com inteligência brasileira, com software brasileiro, software, vamos dizer assim, é um modelo computacional, e com recursos brasileiros. E é lógico que, hoje em dia, felizmente, toda essa informação é compartilhada mundialmente. Então, quando se faz e se apresenta uma previsão aqui, está se usando toda a informação mundial. Não é só o que é feito no Brasil e é assim que é feito no mundo inteiro. Na questão da previsão de tempo, nós, o Brasil, avançou muito. Ainda temos um pouco a avançar. Nós temos ainda um pouco a avançar e ela se liga um pouco a esse avanço com o final da sua pergunta. Hoje, para fazer boas previsões de tempo, um elemento essencial é a informação da meteorologia hoje. Como está o tempo hoje, como as temperaturas, os ventos, a umidade, é isso que alimenta a previsão para os próximos dias. E, além das estações meteorológicas, uma boa parte da informação da condição atmosférica hoje vem dos satélites, dos satélites meteorológicos. E é lógico que o Brasil se beneficia, ele recebe as informações dos demais satélites meteorológicos que existem no mundo, porém, esse é um elemento que falta, uma inovação que nós precisamos também, que vai nos dar autonomia e é uma prioridade de governo. Então, o satélite meteorológico brasileiro, ele já foi colocado nos planos da política espacial satelitária, dos satélites. O Brasil está adotando uma parceria estratégica para desenvolver os seus próprios satélites, esses mais complexos que ficam na órbita geoestacionária, como é um satélite meteorológico de última geração. O primeiro satélite geoestacionário que está sendo adquirido pelo Brasil agora com transferência de tecnologia, ele será lançado em 2016 e, nesse processo de nacionalização e transferência e incorporação da tecnologia, o terceiro satélite será o meteorológico. Então, o primeiro é esse que está sendo comprado, o segundo já será produzido uma boa parte no Brasil e o terceiro será produzido no Brasil e já será um satélite meteorológico previsto no horizonte de 2019 a 2020 e 2021. Então, esse é o plano, se reconhece essa necessidade, é muito importante o Brasil ter autonomia e ter o seu próprio satélite meteorológico que vai alimentar uma melhoria importante na previsão de tempo. Você assistiu ao vivo de Brasília a entrevista coletiva de integrantes do grupo de trabalho em previsão climática sazonal do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O encontro dos pesquisadores começou na manhã de hoje, na sede do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Na reunião, foi elaborada a previsão climática para o trimestre, que compreende os meses de fevereiro, março e abril. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. no final. No próximo domingo. E dei um Ero